Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui com uma super alcateia de lobos galera. Tem muito lobo aqui, sério. Tem muito lobo, olha isso. Eu estou aqui com o Kask, com o Guto, com o Strong, com o Copa, com o Vitória, com o McCree, com o Brawl, tô com uma galera. Cara, eu tô com muita gente, eu não sei nem o nome de todo mundo aqui, eu vou botar o nome rapidão aqui pra vocês verem, na verdade. Vou botar tags, name aqui pra vocês verem. Olha a galera que tá aqui, extremo, rick, tem até uns gringos aqui, uns gringos junto com a gente. Coringa, Vitória, Mon, Little Mouse, Guto, até tem aqui um cara que tá de intruso aqui, o Fresbear. Bom galera, a gente tá aqui de boa agora, marchando, procurando alimento pra gente, a gente não vai atacar esse track porque basicamente ele tá como filho aqui nosso. Vamos lá então, vamos achar, vamos correr, vamos correr. Vamos lá. Vamos lá galerinha, bora. Eu vou tirar os nomes aqui porque como tem muita gente, acaba atrapalhando aqui a visão, como vocês podem ver. Mas aí a gente conseguiu ver ali todo mundo que tá participando. Eu vou deixar um agradecimento aí. Pera aí, só tirar aqui o nome. E bora. Bora lá, acho que é por aqui, ó. Vamos tentar achar alguma coisa pra gente caçar. Será? Será que a gente caça aquele T-Rex lá no fundo? Acho que não. Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos lá. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa pra gente comer. Sério, eu tô com muita fome, sério mesmo. Vocês podem ver que tá bem abaixo da metade. Eu acho que é pra cá, galera. Eu sei que tem um ninho aqui que se localiza os gigas dragões, aqueles gigas míticos lá. Eu sei que é pra cá, então de repente a gente encontra eles e a gente pode até fazer umas caçadas. Eu tenho certeza se é pra cá. Olha quanta gente tá vindo, galera. É muito lobo, sério. Eu acho que é bem aqui na frente. Bem ali, ó. Opa, tem outro lobo. Vou continuar gritando. Ei, sério, tem muito lobo. Acho que tem pelo menos uns 15. Sem zoeira. É muito lobo. Ah, o treque gritando. A gente tem que achar algo pra comer logo, sério. Ou pelo menos alguma carcaça, né? Algum dinossauro caído. Olha a galera pulando. Olha que legal, mano. Olha que legal. Muito épico. Pra onde a gente vai, será? Direita e esquerda. Vamos pra direita aqui. Eu não lembro muito bem. Esse é o problema. Onde é que é o ninho dos dragões, diga? Pode ser seguindo aqui? Acho que não. Vamos tomar água aqui, né? Aproveitar que a gente chegou no local e vamos beber. O pessoal tá bebendo aí. Alguns vão atravessar o rio. Já podemos atravessar também. Vamos lá. Peraí, bora atravessar aqui. Esperar só alguns deles que estão comendo ali. Olha o outro que mandando... Mandando sei lá o que tá fazendo aqui, ó. Aqui pra vocês, ó. Tá, o pessoal tá se preparando. Vamos lá, vamos lá. Vamos atravessar. Atravessar aqui, ó. Ficar desse outro lado. A gente tem que recuperar a estamina, né? Então acho que é melhor a gente recuperar aqui em cima. Só esperar aqui o pessoal. Enquanto isso, lá do outro lado tá a galera vindo. A gente espera aqui pra recarregar. Tá, e vamos ficar recuperando a estamina, né? Pra gente já poder abater alguém depois, né? Ter bastante estamina. Ter bastante estamina pra poder conseguir perseguir por bastante tempo e atacar. Parece que o pessoal conseguiu encontrar o halo. Então já vai ser de grande tamanho aí pra gente. Poder fazer a caçada. Porque é muita gente pra gente se alimentar, né? Muitas bocas. Tem um T-Rex lá. Tem um lobo lá com o T-Rex? Eu tô louco. Não, é dois lobos. Eles estão vindo já. Eu não posso correr muito porque não tem muita estamina, né? Eu era o líder da Cateia, mas já fiquei pra trás aqui. A galera é muito rápida. Muita agilidade. Eles estão desesperados também por comida. Tá que nem nós aqui, mais ou menos. Onde é que tá o halo? Cadê o halo? Aqui tá o halo. Eita! Pega o halo, pega o halo, velho. Pega o halo. Pega o halo, pega o halo. Morde ele, morde ele, morde ele. Tá vindo atrás de mim. Não. Tô mordendo. Quebraram a perna dele, quebraram a perna dele. Quebraram a perna dele. Morde, 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 morde. Ah, eu quero morder, mas não dá. Nossa. Aqui, ó. Ah! Quase me pegou. Ele tá mordendo? Tá, ele tá mordendo. Toma. Mordi. Não me acertaram, mordida? Não. Beleza. Ih, esse aqui tá com sangramento. Tentar proteger ele aqui. Tem que cuidar, alguns já tão feridos. Morde, 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 morde. Ah, eu tô mordendo ele bem, tô mordendo ele bem. Aí, morde. Consegui morder. Ó o T-Rex, ó o T-Rex vindo. Não, o T-Rex vai roubar. Não, o T-Rex vai roubar, velho. Não, o T-Rex... Nossa, eliminou ele. Ah, era nosso. Será que dá pra comer? Vamos levar aqui pra ele, então. Eu acho que dá. Olha o Cateia, galera. Muita gente. Olha o cara ali sangrando. Vamos comer, vamos comer antes que acabe. É só ficar olhando e esperar um pouquinho que ele vai começar a comer. Ah, já acabou, galera. Bem quando eu tava começando a comer. Ah. Que triste. A gente vai ter que caçar outra coisa agora. Opa, tem um dinossauro ali, ó. Será que a gente encontrou o ninho dos dragões? Porque é um tatuado. Tem alguma coisa ali. É um camara, aquilo? Parece que é. Parece que é. Opa, acho que tem alguns feridos, então a gente vai ter que esperar aqui. Esperar aqui, peraí. Ih, já tô avançando. Não, esperem. O pessoal ainda tá machucado. Ou não? Será? Acho que ainda... Olha o lobo branco aqui! Olha esse lobo branco! Nossa, que da hora! Olha que da hora esse lobo branco! Ele é grande ainda. Eita! Da hora! A gente pode chegar... Cadê aquele... Cadê aquele halo que eu tinha visto daqui? Não sei onde ele foi. Será que tá vendo os outros? Eu acho que tá... Não, ainda tá lá atrás deles. Vamos esperar aqui. Caraca, eu também saiu com a terra. Olha o T-Rex! Olha o T-Rex! Será que a gente pega o T-Rex? Será? Eita! Eita! Olha isso! Tira... Ih, já tô... Estava lutando ou não? Não tô, não. Vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. Tem mais lobo ali, ó. Achamos o ninho dos... Giga Dragões! Caraca, tá bem aqui, eu sabia! Olha como vocês podem ver, tem Giga, tem halo, tem tudo aqui, ó. Achamos o ninho deles. Caraca! Olha essa galera que tá aqui, velho. Eita, chegou a travar aqui. Tem uma galera sinistra. Tem até comida aqui, ó. Perfeito! Vamos comer o T-Rex aqui caído. Aí, ó. Estamos comendo agora. Já vai encher, como vocês podem ver ali no canto inferior direito. Já vai subir a nossa comida. Só observar um pouquinho mais. Aí, ó. Tá subindo. Estamos comendo. Tô dentro aqui, né, da carcaça. Caraca, a gente tava com muita fome, sério. Eu vou recarregar aqui a nossa fome. Ô, Giga. Ô, Giga Filhote aí se achando. Mas, ó. Eita! Tem um Portaçauro agora querendo expulsar a gente, olha aqui. Mordei ele, ó. Morde e sai correndo, morde e sai correndo. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Opa, tem um Xantunga ali, ó. Xantunga ali. Será que eles tão vindo? Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Tem um Xantunga ali que eu vi. Ó. Olha lá o Xantunguinha, galera. É bom pra gente caçar. Xantunguinha. Ali, ó. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o Xantunguinha correndo, é o Xantunguinha correndo. Vai atrás do Xantunguinha. Eu acho que é o Edmontossauro, na verdade. Que eles colocaram, né. Ele vai quebrar a perna, vai, vai. Vai atrás dele, vai atrás dele. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Mordei, mordei, mordei. Mordei ele, mordei ele, mordei ele. Os lobos tão indo pra cima dele. Vai, vai, vai. Caraca, olha isso que épico. Pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Morde, mordei, mordei. Mordei, mordei. Ah, tomei. Não. Nossa, vamos sair, vamos sair que eu tomei uma mordida e outro lobo. Vamos sentar pra cá, ó. Vou pegar um lugar VIP aqui, ó, e sentar. Não, mais pra cá, aqui. Ficar escondido aqui e ficar observando agora. Ele tá com a perna quebrada, perfeito. Os lobos conseguiram quebrar. Tem já outros descendo, tem uns chegando. Tô pegando ele, ó. Caraca, eu acho que eles vão conseguir. Ih, deitou um lobo. Aí, ó, já recuperou minha perna, vamos lá. Minha perna não, né? Já tava recuperada, era sangramento mesmo. Mordei, vamos ajudar, vamos ajudar. Vai, 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 vai. Quero morder, quero morder. Ali, 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 ó. Tem uma abertura, mas esse lobo não tá deixando eu chegar. Peraí. Aí, ó. Aí, ó, vou morder, vou morder. Tô mordendo, tô mordendo. Tô mordendo. Aí, ó, mordi. Tá indo mais um, tá indo mais um ali morder ele. Eita, tá agressivo. Vou tentar, tipo, chamar a atenção do Shantung. Tão pulando nele morder. O que eu fiz foi épico, galera. Galera, foi tenso, mas foi épico. Tive até sentado em cima da pedra já observando. Caraca, a gente perdeu um dos nossos ainda, né? Ficou ali atrás. Caraca, esse Shantunga não cai? Aí, ó. Tô mordendo, tô mordendo. Toma. Tô mordendo, tô mordendo, tô mordendo. Toma essa, toma essa. Caraca, não cai, Shantunga? Cai, Shantunga. Cai logo. Ó, chegou o T-Rex. Ó, T-Rex. Ah, de novo vai roubar a nossa kill, T-Rex. De novo. É, já era. Roubou. Ó, roubou. Já era. Ah, de novo papou a nossa kill. Vamos ver se ele vai conseguir. Acho que sim. Ó, atacou. Já era, deitou. Deitou, galera. Já era. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham se divertido com essa super Alcatéia. A maior Alcatéia que vocês podem ver aqui no YouTube. Então, deixa seu likezão e também se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau. Fui.